Vamos continuar aqui, vamos lá para a Arena da Baixada, porque o Atlético, ou o estádio atleticano, foi um dos principais assuntos da reunião dos clubes que vão disputar o Campeonato Brasileiro. É, o Robson Delazer está ao vivo lá, para falar justamente da grama sintética. E aí, está liberado ou não está, Delazer? Ela joga no próximo jogo ou ainda está suspensa? Está liberado sim, Kelly, para o Campeonato Brasileiro de 2018 e para todas as competições daqui em diante. É bom a gente recontar essa história para que todo mundo possa entender. Nesse mesmo conselho técnico, só que no começo do ano passado, depois de uma proposta do Eurico Miranda, que era o presidente do Vasco, a maioria dos clubes decidiu por vetar a grama sintética a partir agora, de 2018. Mas como o presidente do Vasco não está mais no comando principal do clube, embora ainda esteja lá participando da diretoria, e também o Atlético comprovou a qualidade do gramado, mostrando que há outros gramados muito piores. O argumento da vantagem técnica foi desfeito com a campanha irregular que o Atlético teve em casa no ano passado. O Atlético conseguiu mostrar que a grama da Arena da Baixada é muito próxima da grama natural. Inclusive, vou pedir para o Bruno Romualdo mostrar aqui para a gente. O pessoal está trabalhando nesse momento, está até ouvindo aí o barulho do trator no fundo. Neste momento, os funcionários do Atlético estão fazendo o enchimento geovisual, porque é a situação de colocação das fibras de coco orgânicas que deixam o gramado muito mais próximo do natural. A questão do amortecimento evita aquele atrito excessivo de uma grama sintética que não é tão moderna e também causa a jogabilidade da partida, deixa muito mais próxima do gramado natural. Ou seja, o Atlético tem todo um trabalho de manutenção, quando não há jogos, quando não há treino, além dessa grama sintética ser de última geração. Ontem, depois da reunião lá do Conselho Técnico na CBF, o presidente do Conselho Deliberativo do clube e também diretor-geral do Atlético, Mário Celso Petralha, conversou com os jornalistas. Ele comemorou a decisão que ele já considerava, inclusive, esperada pelo clube. Eu estava, desde o ano passado, tranquilo, porque não tinha nenhum sentido, nenhuma razão para isso. O nosso projeto foi aprovado pela FIFA, pela CBF. É a quarta geração, espetacular, muito melhor que gramado natural, sem o atendimento, sem a manutenção necessária e tinha que prevalecer o bom senso, o que ficou realmente muito firme e sacramentado, que é definitivamente. Não tem mais que se discutir essa matéria em nenhum momento. Tem até outros clubes brasileiros estudando a possibilidade da grama sintética também. O Palmeiras, um deles.